Marcada para esta terça-feira, a 53ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul deve focar as negociações em temas já em andamento, como a possibilidade de acordos com a União Europeia, Canadá e Coreia. Também deve fortalecer tratativas em temas intra-bloco, ou seja, entre os países-membro. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela são os países que formam o Mercosul, mas a Venezuela está suspensa desde 2016 e não pode participar das reuniões do bloco. Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname são estados associados. Juntos, os países do bloco têm um PIB, o Produto Interno Bruto, de 2,7 trilhões de dólares e somam um território de aproximadamente 12,8 milhões de quilômetros quadrados, cerca de três vezes a área da União Europeia. A população total do bloco, incluindo a da Venezuela, é de 292 milhões de habitantes, quase 4% da população mundial. Segundo o Itamaraty, durante a presidência do Uruguai, o Brasil conseguiu, junto com os demais sócios, concluir a negociação em torno do Protocolo de Boas Práticas Regulatórias Internacionais. Também foi possível avançar no acordo para um novo regime aduaneiro de bagagem do Mercosul, que aumenta o valor total de bens permitidos a viajantes. Para o Ministério das Relações Exteriores, esta edição da Cúpula do Mercosul conclui uma vitória dos quatro países de recuperação e resgate do bloco ao longo dos últimos dois anos. Houve um movimento em relação a uma retomada dos valores originais, fundacionais, digamos assim, do bloco, que são, em última análise, integração econômica e integração comercial. Será a última participação de Michel Temer no encontro do bloco, que equivale hoje à quinta maior economia do mundo. Ao final da cúpula, a presidência pró-têmpora e do bloco será transmitida à Argentina. Para este especialista, o Mercosul é importante para a política internacional, não só para os países membros e associados. O bloco tem um desempenho histórico satisfatório, na minha opinião. Existem já intercâmbios comerciais, financeiros, investimentos diretos, recíprocos, consolidados na área. Muitas empresas brasileiras dependem do Mercosul, empresas argentinas dependem enormemente do mercado brasileiro e elas não têm interesse algum em retrocesso. E aí E aí